Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo tirando uma dúvida do inscrito aqui mas antes para vocês que são antenistas em todo o Brasil, entre em contato com o Marco da AFC Distribuidora que lá sempre sai negócio aí para receptores e antenas do sistema SAT HD Regional você encontra na AFC Distribuidora, o melhor preço do Brasil, frete grátis para a maioria das regiões do nosso país você encontra na AFC Distribuidora, é só entrar em contato pelo WhatsApp e fazer um bom negócio nesse fim de ano a AFC Distribuidora está com grandes promoções para você conferir tem uma pergunta aqui, é do Gabriel Landuro ele tem uma parabólica Banda C, que é analógica ainda, ele mora na Argentina olha que legal pessoal, ele quer saber como faz para migrar para a Banda K.U. então o Gabriel, o Gabriel lá da Argentina, tem muitos inscritos aqui no canal inclusive tem um inscrito há muitos anos já aqui no canal, que é lá do Uruguai ele também usa a Nova Parabólica da Banda K.U. já, dessa begração ele usava a Banda C e agora já usa da Nova Parabólica lá do Uruguai esse outro inscrito aqui que fez a pergunta é da Argentina no seu caso, você é só comprar um receptor SAT HD Regional claro que você vai ter que comprar aqui do Brasil, qualquer marca de receptor SAT HD Regional e na hora de cadastrar você escolhe uma afiliada que você quer receber na sua região você não vai poder, claro, colocar o seu endereço aí da Argentina que nem vai ter no sistema SAT HD Regional então você vai ter que escolher um endereço de uma afiliada que você quer tipo se você quer Globo São Paulo, você coloca São Paulo Capital se você quer Paraná, você coloca Curitiba da RPC se você quer Mato Grosso do Sul, que aqui você coloca Campo Grande para receber a TV Morena enfim, você vai escolher qual é a afiliada que você mais quer aí para assistir aí a Nova Parabólica na Argentina e apontar a sua antena para o satélite S1-D2 que é o mesmo que você usa aí já na Parabólica Analógica o mesmo satélite, beleza? S1-D2, 70W, mesma posição do satélite que você usa na Argentina do Analógico é o mesmo também da banda KU, beleza? então é só um vídeo aí para esclarecer essa dúvida desse amigo desse hermano argentino, lá da Argentina sempre ligado aqui no nosso canal também grande abraço para o nosso inscrito lá do Uruguai também sempre está assistindo nossos vídeos mandando mensagem aqui até pelo WhatsApp e a todos os países vizinhos aqui da Bolívia, Paraguai, Uruguai todos que assistem o nosso canal aqui também e que assistem a programação brasileira através das antenas parabólicas, beleza? forte abraço a todos até o próximo vídeo com mais informações aqui no nosso canal chegou agora ainda não, é esquecido de se inscrever e ativar o sininho para continuar a receber nossos vídeos e segue nós também no Instagram arroba anal do site temos nosso outro canal pessoal que é o Parabólico e algo mais o pessoal está assistindo lá o canal mas não está se inscrevendo também se inscreve lá também ajuda também o nosso canalzinho a crescer lá já são mais de 3 mil inscritos no canal Parabólico e algo mais que também sempre postamos alguma coisa por lá também beleza? forte abraço a todos e ó, segue também a AFC no Instagram valeu, obrigado valeu, obrigado